A polêmica é provocada por um projeto do vereador Miguelito e já tramita nas comissões da Casa Parlamentar. Miguelito quer alterar a Lei Municipal 17.333 que estabelece o funcionamento do comércio de Marabá. A proposta é que o comércio abra as portas normalmente das 8 da manhã às 18 horas, todos os dias e feriados e que os shoppings funcionem até às 22 horas. O projeto encontrou opositores, dentre eles, Leodato e Adelmo de Azevedo, que defende a lei vigente. Atualmente, o comércio funciona das 8 da manhã às 18 horas de segunda a sexta-feira e das 8 ao meio-dia aos sábados. Quanto aos domingos, a abertura é apenas excepcional. Fora dessas regras, o comércio só pode funcionar mediante acordo com o Sindicato dos Trabalhadores. Não contra a abertura ou feriado. Nos domingos é para ir para a igreja, é para ir para um lazer, não colocando o comerciário para ser escravo do padrão. Ninguém está dizendo que é obrigatório. Nós estamos abrindo para trabalhar mais tempo. Ninguém está obrigando ninguém a trabalhar outra hora, outra hora porque não existe essa obrigatoriedade. Você tem supermercado abrindo 24 horas, você tem o shopping abrindo sábado, domingo, feriado, todo dia, porque isso é do modernismo. Agora, não significa dizer que você vai pôr as pessoas para trabalhar, até porque elas têm que cumprir o regimento que está nas leis federais. Então, aqui ninguém está tirando direitos das pessoas. O que nós estamos dizendo é que poderá abrir modernamente. O senhor acredita que vai passar? Eu acredito que sim, que na verdade o Adelmo, ele não queria entender, até porque ele vai perder uma maneira de negociação que ele tem com os comerciantes, com os empresários. E nesse caso não terá isso, os comerciantes, os empresários irão negociar diretamente com os funcionários. Eu estou tirando aí desse meio o sindicato. O vereador e sindicalista Adelmo de Acevedo diz que vai dificultar a votação do projeto. Para ele, as alterações da lei prejudicam os trabalhadores. Eu sou contra, até porque nós, como vereador, nós não trabalhamos dia de domingo aqui na Câmara e não trabalhamos dia de feriado. E eu quero ser bem claro que eu vou votar contra, vou pedir para os meus colegas, até porque eles também são favoráveis a esse projeto, não passar, porque eles sabem que é um prejuízo para o comerciário. Hoje nós sabemos que muitos comerciários trabalhando no shopping, quando falam 11 horas da noite, não tem mais transporte para pegar, não tem mais condição para vir para suas casas. Imagine dia de domingo que o comércio está parado apenas funcionando. O ônibus não tem circulando da forma que a gente quer, portanto eu voto contra, o comerciário tem que saber disso, que esse projeto não me traz benefícios para o trabalhador.